O que é o Espírito Santo? 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 Mesmo antes da chamada civilização constituída, em humanidades que são pré-civilização, portanto humanidades primitivas, encontramos nos desenhos das cavernas, nas escritas rupestres e nos vestígios arqueológicos sintomas de crenças religiosas e de confabulação com o sagrado. É assim que encontramos, por exemplo, no homem paleolítico, no homem chamado da pedra lascada, no período glaciário de Guns, vestígios de tentativa dos seres humanos de confabular com os mortos, de contactar com o mundo invisível. E assim, respeitando a idiosincrasia de cada cultura, obedecendo de alguma sorte as linhas do pensamento evolutivo, do desenvolvimento da humanidade, da maturação psicológica, sociológica de cada época, sempre vamos encontrar mais ou menos imperfeito, mais ou menos contaminado com as superstições, mais ou menos envolvido com os preconceitos da época, mas ainda assim, sempre no meio de um monte de coisa, na sua essência, a busca pelo espiritual, a busca pelo sagrado, a busca pelo entendimento das coisas. Tanto é que mesmo no plano do pensamento filosófico, na alçada da reflexão intelectual, das grandes escolas gregas, encontramos, inclusive, mesmo nelas, essências, essência ou vestígios de busca pelo espiritual na área do pensamento filosófico, no idealismo socrático, no pensamento de Platão e em uma série de pensamentos do passado, encontramos também a preocupação de investigar, estudar, aprofundar e entender a alma humana e os seus componentes transcendentais, os seus componentes metafísicos, os elementos espirituais da vida humana. É por isso que é muito difícil separarmos a história humana das tradições religiosas que permearam a história humana. Mesmo nas culturas que se propuseram ser materialistas ou ateias, a semelhança do comunismo soviético de Stalin, nós vimos, na chamada Cortina de Ferro e em outras épocas, florescer cultos religiosos e tradições religiosas. Talvez foi por essa razão que, de maneira amarga, Jacques Lacan, o psicanalista francês, discípulo e herdeiro direto de Freud, em um dos seus seminários chegou a dizer, porque ele era ateu e descrente, que no futuro, talvez não haja psicanálise, mas com certeza vai haver sacerdotes. Era uma forma de Lacan, ironicamente dizer, que a tradição religiosa está arraigada na humanidade. O próprio Freud dizia que parece, parece, que o inconsciente pensa que é imortal. Freud, que era descrente, que era cético, que era ateu, ainda assim tinha uma intuição de que havia no inconsciente humano uma sensação de mortalidade. Se você trocar inconsciente por espírito, está tudo certo. Freud dava o nome inconsciente a um elemento profundo na nossa personalidade, mas que ele limitava, restringia a experiência material. Fecundação sexual e, mais tarde, parada cardiorrespiratória, e esse inconsciente se destruiria. Essa era a visão dele. A verdade, no entanto, é que interessa e intriga muito a experiência religiosa. A busca pelo espiritual sempre intrigou a criatura. E essa busca espiritual fez com que a criatura elaborasse sistemas religiosos, tradições e instituições, para poder dar conta das necessidades emocionais, psicológicas, da criatura que buscava fé, ou buscava o sagrado, da sua forma, na sua especificidade. O espírito Emmanuel, através do médium sempre saudoso Chico Xavier, escreveu em uma obra extraordinária, chamada Roteiro, que o elemento religioso no ser humano nasceu no berço rústico do medo. Essa afirmação enigmática de Emmanuel revela uma sabedoria profunda. No berço rústico do medo nasceu os primórdios, os rudimentos do sentimento que a gente chama de fé. A fé nasceu nesse berço rústico. O que significa dizer que em épocas primitivas, nas quais o instinto predominava sobre a razão, mesmo no homem primitivo, o instinto parece que falava mais alto do que a racionalidade e do que os impulsos emocionais, os sentimentos superiores, o medo das forças da natureza que o ser humano não conseguia raciocinar e compreender, fez com que ele estabelecesse uma relação com o sagrado para se proteger dos objetos ameaçadores. Os holocaustos começaram em cima de princípios religiosos. sacrifícios de seres humanos com medo da sua vida ser sacrificada matavam a vida e ofereceria essa vida aos deuses, ao sagrado. Mais tarde, percebendo que se matasse o seu clã sozinho, ele ficaria mais frágil e poderia ser alcançado por animais ferozes, pelos elementos da natureza, na sua superstição, manter o seu grupo, e matar o outro grupo, era uma forma de oferecer aos deuses e aplacar a sede de destruição dos deuses, tendo a sua vida poupada. As guerras surgem a partir daí, de grupos, onde, de alguma forma, havia também a superstição religiosa, o sentimento do espiritual, mesmo que deformado e de maneira imperfeita, uma relação com o sagrado, mesmo que de forma bem primitiva, é que deu origem à experiência da guerra, dos conflitos, onde, mais tarde, dos sacrifícios de animais, de seres humanos, gerou a cultura do sacrifício de animais em culturas religiosas, e a evolução do pensamento religioso descambou mais tarde para o sacrifício dos vegetais, até hoje, nós temos heranças disso. A flor que a gente leva para o túmulo é uma herança dessa relação sagrada de oferecer o vegetal, oferecer flores em homenagem ao sagrado ou em relação ao sagrado, que é esse culto que foi se estabelecendo. Como não se compreendia as forças da natureza, estabelecia-se um elemento sagrado para elas, não que na sua raiz, na sua origem, elas não tenham, e a partir daí, se estabeleceu uma relação em que, para ter a sua agricultura, daí os deuses da agricultura, os deuses da vegetação, os deuses do pastorio, os deuses da chuva, em que eram agradados para que pudessem satisfazer em compensação o ser humano, esses são os primórdios do sentimento religioso que nasceu no berço rústico do medo. Nas palavras literais de Emmanuel, no berço rústico do temor. Significa dizer, de uma outra forma, que tudo segue o espírito de sequência da natureza. porque o medo é uma das emoções mais básicas e mais primárias do ser humano. O medo é a herança direta do instinto de conservação. O ser primitivo tinha o instinto de conservação. Quando começa a raciocinar diante de uma ameaça, ele tem o medo. E o medo fazia com que o ser primitivo reagisse na dicotomia fuga ou combate. Enfrentar o objeto ameaçador ou fugir dele. Essa é a dicotomia. A emoção mais básica, portanto, surge do medo. Esse medo vai gerar outros sentimentos que vão sendo elaborados porque tudo segue o espírito de sequência. O apego é a herança do medo. Porque na sua base a ideia é diante de uma ameaça, se eu tenho proteção, eu estou de alguma forma livre da ameaça. Então eu me apego a algumas coisas para ter essa proteção e para sobreviver. Daí uma coisa vai puxando a outra. Do apego material à sobrevivência ao apego mais imediato das coisas para usufruir de sensações para mais tarde o apego social porque graças à posição privilegiada social eu posso me resguardar e posso não passar por situações de privação ou de dificuldade uma vez que eu tenho uma proeminência social e diante de alguma dificuldade eu sou conhecido eu posso ser de alguma forma ajudado. Tudo isso são elementos que vão sendo desenvolvidos a partir daquele instinto de conservação inicial daquela experiência mais primária porque isso tem a ver com o sentimento religioso que vai sendo desenvolvido que vai evoluindo. O que significa dizer que nesses primórdios estabeleceu-se um erro que embora seja erro era inevitável acontecer que é um erro histórico que todos nós caímos e do qual a gente ainda tem herança a gente já tem resquício que é o erro do culto exterior o culto exterior é uma das grandes imperfeições da história religiosa mas que foi inevitável porque atrasado o homem compreendia o divino de maneira material Allan Kardec numa frase sensacional como sensacionais são as suas expressões ele diz em o céu e o inferno quanto mais o homem material mais material é a ideia que ele faz da vida espiritual à medida que ele se espiritualiza mais espiritual é a compreensão que ele tem da vida espiritual essa é a ideia então à medida que há uma evolução da consciência ele reflete a vida espiritual e Deus o divino de uma forma compatível com esse grau de amadurecimento porque a sua mente é um espelho que reflete na obra pensamento e vida o espírito hermano vai dizer que a mente é o espelho da criatura espelho esse que reflete a capacidade que ela já tem condição de refletir e à medida que esse espelho vai ficando mais translúcido reflete mais mais intensamente mais profundamente os espíritos grandiosos conseguem refletir uma quantidade maior da imagem divina de uma maneira mais pura mais limpa menos suja e assim por diante o culto exterior portanto foi inevitável esse culto exterior estabeleceu portanto os monumentos religiosos as instituições religiosas os credos a experiência da religião do ponto de vista das instituições o caráter objetivo da fé o caráter dos grupos o caráter dos sistemas o caráter das tribos o caráter da experiência religiosa em uma casa como essa não é negativo é apenas um aspecto da religiosidade que é esse aspecto o aspecto da gente se reunir porque nos organiza porque nos aglutina porque nos vincula porque faz consegue direcionar a experiência social de maneira prática por exemplo as ações sociais só são possíveis porque os grupos humanos se organizam para mobilizar socialmente e alcançar as necessidades humanas a gente tem aqui hoje um momento onde a gente tem um certo formalismo porque tem uma prece inicial uma prece final um momento de começar um momento de acabar tudo isso ajuda o problema é que ao longo dos tempos a gente foi se aprisionando nisso então o mais importante era o ritual do que a experiência interior o mais importante era o horário de começar e de acabar do que o conteúdo que a gente ia absorver o mais importante era a liturgia nada contra a liturgia claro que tem liturgias religiosas o espiritismo não é uma doutrina que tem rituais nesse sentido litúrgico mas por exemplo começar no horário e acabar no horário não é um ritual não é um ritual eclesiástico teológico mas é um ritual agora orar sempre de joelhos é um ritual é um ritual religioso teológico o espiritismo não tem esse ritual religioso você pode olhar de joelhos pode olhar até de olho aberto orar de olho aberto não tem problema nenhum não tem um ritual específico religioso mas os rituais no sentido mais amplo nos ajudam a nos organizar o problema é que a gente se aprisionou a isso e foi isso que Jesus falou quando da cura da mulher no sábado os fariseus foram interrugá-lo e ele falou o sábado foi feito para o homem o homem foi feito para o sábado é como se ele dissesse que os formalismos nos ajudam a nos organizar mas não podem nos aprisionar essa é a ideia que as liturgias estão aí para ajudar a gente ir para o outro aspecto da religião que é o aspecto interior a religiosidade a religiosidade é a experiência interior que você já conseguiu absorver da religião é aquilo que você já conseguiu colocar dentro o Joana de Anjo ele vai dizer a criatura às vezes entra no espiritismo mas o espiritismo não entra nela eu sei que vocês não conhecem ninguém assim porque aqui no Paulo Estevam não tem isso só em outras casas essa é a ideia o indivíduo entra mas a doutrina não entra nele essa é a experiência o espiritismo portanto diz Viana de Carvalho através de Valdon Franco é uma ciência da religião uma religião da filosofia é filosofia da ciência porque é uma síntese dessa sabedoria ao longo das épocas é uma tentativa de codificar daí Allan Kardec que é o codificador eu vejo as expressões até falando le fundateur o fundador não o codificador do espiritismo ou seja aquele que codificou essas ideias tornou didáticas essas ideias colocou num corpo organizado didático ideias essas que não são originais não são exclusivas da doutrina ele próprio diz o espiritismo está no ar e aqui eu gostaria de fazer uma alerta quando a gente abre a obra da codificação kardeciana o pentateuco principalmente os cinco livros a revista perrito também mas o pentateuco principalmente a gente vê na obra kardeciana o seguinte a palavra espiritismo é usada em dois sentidos espiritismo no sentido da doutrina codificada no século XIX por ele quando ele fala assim em alguns momentos ele fala o espiritismo é a ciência nova que vem estudar o elemento espiritual ele estava se referindo a esse conjunto de ideias que ele organizou a partir do dia 18 de abril de 1857 quando ele publicou o livro dos espíritos mas em alguns momentos kardeciana usa a palavra espiritismo para esse conjunto de ideias que está está presente na natureza que pertence à sabedoria universal porque são leis naturais ele fala isso são leis do universo então não é patrimônio exclusivo de uma de um movimento humano especificamente tanto é que em alguns momentos ele vai dizer o espiritismo está no ar o espiritismo remonta a mais antiga civilizações ou a mais alta antiguidade ele coloca isso no livro dos espíritos o espiritismo sempre esteve presente na sabedoria universal por que ele está se referindo a esse espiritismo aí? a esse conjunto de ideias que de maneira esparsa espalhada e até desorganizada sempre esteve presente kardec tem o brilhantismo de arrumar isso retirar os excessos os equívocos os vícios e colocar de uma forma mais assim clara, didática cristalina que representa um amadurecimento de ideias do ponto de vista religioso porque ao longo dos tempos aquilo que era muito bom em uma época fica inadequado em outra assim na vida assim no dia a dia eu citei isso numa palestra recente vou ilustrar com o exemplo que eu citei lá eu disse lá a esposa está aqui para não me desmentir eu tenho um filho de 4 anos a vida é engraçada porque dá aquela coisinha assim que a gente acha que é propriedade nossa e esse amor cuidado a experiência do amor cuidado do amor de dedicação do amor devotamento faz a gente sentir como se fosse nosso e é importante que a gente tenha isso porque ele chega numa janela por exemplo e se deixar ele quer pular porque não tem discernimento ainda então a gente tem que controlar tem que ter um controle maior tem que ter uma ingerência ali uma ação um monitoramento só que a vida é interessante porque essa experiência vai dando a sensação que é meu só que aquilo que é cuidado e controle agora quando ele tiver 20 anos vai pegar mal se eu continuar com a mesma postura aquilo que era amor com 4 anos de idade com 20 anos continua sendo amor mas é um amor equivocado é um amor que vai fazer mal a ele um amor que vai ser prejudicial a ele porque ele não vai conseguir viver porque eu vou ficar controlando sufocando ele então aquilo que em uma época é bom em outra época pode ser inadequado porque o amor vai se aperfeiçoando o amor vai se educando e o amor exige de nós tipos de posturas diferentes para cada fase e da mesma forma que a criança precisa de um atendimento que o filho mais velho precisa de outro o espírito também tem uma infância e tem também uma vida adulta na infância da humanidade o espírito precisou de determinados expedientes é fácil agora historicamente olhar para o passado e ver algumas experiências religiosas e olhar e dizer assim mas que macabro mas por incrível que pareça aquela religião baseada no temor aquela doutrina baseada no medo fez com que a coisa não fosse pior porque por medo muita gente evitou guerras ainda mais sangrentas a autoridade papal ia o religioso ia falava que aquilo Deus não permitia não proibia e os ânimos diminuíam é claro que houve guerras também com sentimentos e com motivações religiosas mas estava vendo inclusive um recorte que aconteceu em Versaios na corte de Luiz XIV quanto o conflito foi evitado porque a igreja católica chegava lá a autoridade eclesiástica que dizia que isso era coisa de satanás e o povo não se continha essa experiência religiosa para algumas épocas fez muito bem porque o raciocínio o homem da idade média era um homem além de ingênuo era um homem belicoso era um homem muito com pensamento mágico já pensou você chegar para um homem da idade média e dizer assim faça o que der na sua consciência porque é a consciência sua que vai te cobrar consciência isso era muito diáfano muito abstrato para o homem medieval tinha que dizer que ele ia fazer pacto com satanás tinha que dizer que o diabo ia pegá-lo quando a gente vai amadurecendo a gente tem até saudade do diabo porque veja só espiritismo é um negócio como diz Raul Teixeira não é um negócio para quem quer que é para quem pode porque o diabo pelo menos estava mal localizado ali coitadinho estava ali localizado estava ali especificamente com aquela aparência assim que para mim é grotesca e até engraçada chifre único solteiro que tem chifre enfim rabo quer dizer uma coisa assim até hilária aí você vai aprender que o mal não está ali o mal está dentro está o tempo todo te influenciando aí a coisa fica mais complicada eu tenho saudade do diabo muito melhor estava ali se protegia orava vá de retro agora o mal está dentro de você olha isso é amadurecimento das ideias religiosas sai do culto exterior evolui por que eu estou falando tudo isso porque Allan Kardec no texto que nos serve de tema chega um momento que ele vai dizer assim ele está falando em pleno século XIX aquelas ideias religiosas não satisfazem mais e tem formado um número cada vez maior de ateus e de descrentes olha só vemos aqui mesmo na França em Paris pessoas que não mudam de comportamento que se tornam materialistas e ateus e se afastam cada vez mais da religião por causa da própria religião porque essa explicação medieval e infantil não satisfaz mais há uma epístola de Paulo que ele costumava dizer eu alimento líquido para os bebês mas sólido para os adultos quando eu era menino eu me alimentava como menino mas agora que eu cresci eu quero um alimento mais substancial ele estava falando para ele é a carta aos hebreus ele estava falando para os hebreus os hebreus eram os mais maduros eram os filhos de Deus mais amadurecidos estava dando um recado aos hebreus dizendo que para eles tinha que ter alimento sólido que eles tinham condição de digerir a metáfora de Paulo ou seja à medida que você evolui que você amadurece você tem um alimento mais substancial um alimento aqui espiritual e religioso ora por que isso? por que falamos isso? porque Kardec vai dizer no texto que a ideia de céu e inferno pelo menos nos moldes da teologia da idade média a ideia dessa dicotomia Deus e o diabo lutando brigando fere uma série de coerências não deixa a pessoa mais com medo de fazer as coisas não deixa mais a pessoa se preocupando em se moralizar por causa disso não satisfaz mais ao intelecto diz Allan Kardec porque ele coloca esse texto para dizer que as pessoas acusavam o espiritismo de desvirtuar da verdadeira fé e Kardec vai dizer que o espiritismo vem para aqueles que duvidam ou vacilam os incrédulos respeitando aqueles que já tem fé e até fortalecendo a fé daqueles que já tem tem um texto na revista espírita que Kardec chega a dizer os católicos vão encontrar na doutrina espírita o fundamento para continuarem católicos ele diz isso os protestantes idem porque ali tem a comprovação da imortalidade da alma tese de toda religião o raciocínio sobre a justiça divina é claro que tem pontos dissonantes a reencarnação por exemplo mas fala da justiça divina do amor de Deus de uma forma coerente de uma forma lógica sem contestar nenhum sistema religioso Kardec diz isso vai dizer no entanto que pela explicação coerente pela minudência e detalhes que dá pela coerência onde não mais há um inferno ou um céu específico geograficamente estabelecido o céu e o inferno são estados de alma que a criatura constrói dentro dela mesma pelo seu livre-arbítrio pelos seus atos pela sua conduta pela sua postura que não é o local que vai deixar você no inferno o local pode refletir o inferno que você carrega ou o céu que você carrega não são os locais geográficos mas são estados da alma Allan Kardec dá um pulo no pensamento religioso uma das coisas mais magníficas da doutrina espírita é a evolução espiritual dentro dos termos que a doutrina espírita estabelece é um processo sofisticado é um processo que vai dizer que a humanidade da idade média é a mesma de agora só que mais aperfeiçoada que os espíritos se reciclam retornam e voltam a melhorados que é a mesma humanidade que está de volta com um contingente populacional que cresce por conta da reprodução e massa e essa atmosfera espiritual que tem um contingente maior está reencarnando mais juntos não estão mais se revezando não estão matriculando-se na escola terrena em turnos diferentes estão indo todo mundo em tempo integral em vez de ser matutino noturno e vespertino essa é a ideia por isso Kardec estabelece que do ponto de vista mundial ou internacional há três revelações da lei de Deus na verdade a lei de Deus vai sendo revelada aos homens em vários aspectos em vários aspectos do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual o cientista que investiga a questão material está tentando revelar ou está tentando tirar o véu revelar descobrir a lei de Deus do ponto de vista da matéria que é uma lei só em aspectos distintos e o religioso no aspecto da alma no aspecto moral acontece que do ponto de vista universal porque revelações particulares e pontuais sempre houve mas do ponto de vista universal há três revelações de caráter maior a primeira que os espíritos diz Allan Kardec está centralizada principalmente na figura de Moisés não só em Moisés mas na primeira revelação do judaísmo porque o judaísmo foi um salto de paradigma a partir do judaísmo não apenas se introduziu a ideia de um único Deus monoteísmo portanto não era a ideia mais de vários deuses mas a concepção de que as várias forças da natureza na verdade são leis cuja causa é uma só não são deuses brigando mas é o único ponto original causal que estabelece suas leis e que parece estar em conflito mas são leis que demanam é um salto de paradigma mais do que isso Deus é apresentado como um legislador alguém que estabelece suas leis e as leis vibram em equilíbrio ainda que de maneira imperfeita os 613 mandamentos mosaicos de Levítico Êxodo Deuteronômio Gênesis mas ainda assim com seus profetas os patriarcas antes de Moisés ainda assim é um salto de paradigma é uma evolução no pensamento religioso e aqueles textos espirituais do Egito da Índia da antiga China do Japão cheio de esoterismo e de misticismo Moisés consegue diz Emmanuel em A Caminho da Luz Moisés consegue pegar toda essa sabedoria que às vezes estava inclusive reservada só aos iniciados só aos sábios só aqueles que frequentavam as pirâmides ou aos templos conseguiu tornar acessível ao povo com a linguagem mais fácil uma linguagem mais clara e com elementos mais fáceis de entender mais simples foi um salto de paradigma a revelação moisaica na qual estão as bases inclusive das legislações culturais todas as nações da terra foram influenciadas pelos 10 mandamentos de Moisés pelo decálogo todas as legislações do mundo sofreram influência das leis mosaicas portanto a primeira revelação da lei de Deus havia imperfeições a compensação em relação à vida Moisés estabelecia que há compensações mas explicava do ponto de vista material explicava do ponto de vista material honrai pai e mãe para que tenhais longos dias de vida na terra ou seja a compensação era na terra um rapa e mãe receber vida longa na terra a compensação que Jeová oferecia oferecia a criatura era na terra era a experiência terrena então isso foi foi estabelecido havia uma ideia de uma vida futura mas uma ideia muito pálida muito precisa uma ideia da vida espiritual de maneira muito deformada veio Jesus o espírito Emmanuel vai dizer que Jesus veio para completar a lei divina e estabelecer o primado do amor porque não havia espaço na lei mosaica para um amor transcendente havia justiça e justiça também é amor se você age com justiça em certo nível você está também amando se você trata alguém de maneira justa a justiça já é uma forma de amar mas o amor transcendente o amor que transcende a justiça porque a justiça pura e simples ama mas tem um limite o limite da equidade você foi prejudicado por justiça eu lhe compenso eu lhe dou para compensar você Jesus vai além se alguém lhe bate uma face apresenta a outra se alguém quiser andar contigo mil passos anda dois mil é o programa fitness espiritual mais incrível que eu já vi quer andar mil quilômetros você anda dois mil quilômetros olha só então era a forma de Jesus dizer que excedia a compensação da justiça porque a justiça é compensar é equilibrar só que há coisas na terra que você não tem como justiçar já falei isso aqui você é atropelado e perde uma perna e aí entra na justiça vai querer quanto de indenização quanto é que vale sua perna perdeu a perna e aí pena de morte para quem te atropelou e sua perna tem de volta com isso não tem a justiça humana é incapaz não tem como compensar alguém matou um filho seu como compensa não tem a justiça humana é incapaz é impotente a justiça divina não que tem outros recursos porque você mata alguém aí lá adiante você recebe essa pessoa como filho você tirou a vida dá a vida vai botar aquele que você fez mal perto de você para você cuidar a justiça divina tem outro mecanismo mas a justiça humana é impotente a justiça humana prende o sociopata que está matando mas a prisão dele não compensa o que ele já fez prende para ele não continuar prejudicando mais para evitar piorar a situação para os outros e para ele mesmo mas o que ele já fez o estrago já está feito do ponto de vista material não tem o que fazer então a justiça tem essa impotência e essa compreensão da justiça que havia no mundo judaico Jesus vem estabelecer o amor o perdão não há espaço em qualquer tradição religiosa na época para o amor aos inimigos como Jesus estabeleceu ama os inimigos isso não existe na tradição mosaica não há na lei mosaica amar ao próximo tem está presente lá só que o judeu achava que o próximo era só da sua família Levítico capítulo 19 versículo 18 ama teu próximo como a ti mesmo está lá por isso que Jesus se referiu da lei toda dois mandamentos ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo ele estava citando o que já existia só que o que ele entendia como amar ao próximo é diferente daquilo que entendiam na época o próximo era só da raça da família os estrangeiros os que não eram judeus não eram próximos daí mais tarde ele vai dizer ouviste o que os antigos diziam ou seja a tradição ama teu próximo e odeia o teu inimigo eu porém vos digo ama ao teu inimigo aí ele disse algo que a gente não tem não tem referência essa revelação que Jesus apresenta uma ética espiritual da mais brilhante o seu sermão da montanha a sua ética espiritual é aquela máxima e que espiritualiza o processo religioso quando ele entra no templo e diz misericórdia eu quero não sacrifício ele está falando sacrifícios de animais de cordeiro de ovelha que matava em Jerusalém misericórdia eu quero não sacrifício ele estava dizendo o seguinte que melhor do que qualquer ritual religioso era o perdão era a atitude de misericórdia todos os diálogos que Jesus tem com doutores da lei da época ele fala uma parábola ou diz algum ensinamento sobre misericórdia para dizer que a misericórdia estava acima da lei ou melhor misericórdia fazia parte da lei por isso que Kardec mais tarde vai dizer lei de justiça amor e caridade é uma coisa só justiça amor e caridade não são separados só que Jesus estabelece uma ideia da vida espiritual o reino dos céus de uma forma que ele não tinha condição de explicar na época não tinha condição de detalhar porque a humanidade não ia compreender a humanidade de Moisés estava na imaturidade em Jesus estava na maioridade a humanidade na época de Jesus e a partir de Jesus estava na maioridade ou seja tinha completado 18 anos era maior de idade já mas era necessário uma maturidade para se compreender tudo aquilo que Jesus falou a revelação de amor dele que abarcava tudo tinha coisas ainda não compreendidas e ele mesmo disse isso para os espíritos que assessoram Allan Kardec o espiritismo e em ter espiritismo aqui como esse conjunto de ideias cuja doutrina codificada é uma tentativa de representar essas ideias o espiritismo realiza a promessa da terceira revelação que não se concentra mais em um profeta que não está localizado em uma pessoa em um missionário mas que está envolvida pelos espíritos está localizado nos espíritos portanto não é patrimônio de ninguém Kardec vai chegar a dizer pode-se queimar os livros pode-se matar os médiums mas não se pode destruir os espíritos e se o fizer assim os médiums voltam a reencarnar e os espíritos voltam a se comunicar porque mesmo numa choupana miserável o médium pode estar se comunicando com os espíritos ninguém pode simplesmente vigiar tudo e proibir dizia ele o espiritismo vem explicar as palavras de Jesus nas suas consequências espirituais qual é a doutrina eu sempre digo isso qual é a doutrina na história da humanidade que explicou de uma maneira tão palpável tão tangível como é que o mundo espiritual funciona os espíritos voltam dizem como estão dizem como estão se sentindo como se localizam como se movimentam não há na história humana uma doutrina que explica de maneira tão detalhada como é que a vida espiritual como a doutrina espírita realizando portanto a promessa da terceira revelação e do consolador que Jesus havia prometido o paracleto o advogado ou o consolador o espírito de verdade João capítulo 14 versículo 15 16 e 17 quando Jesus fala se me amas guarda os meus mandamentos e eu rogarei ao pai que envia o consolador que estará convosco para todos sempre e dirá coisas que hoje eu não posso dizer além de explicar as minhas palavras recordará a minha mensagem Kardec com a sabedoria vai dizer se Jesus falou que o consolador recordará é porque ele já sabia que a mensagem dele ia ser esquecida recordará a minha mensagem e dirá coisas novas que hoje eu não posso dizer porque vós não suportaríeis e esse paracleto paracleto é uma palavra grego que pode ser substituída por ou defensor ou consolador ou esclarecedor esse paracleto é o espírito de verdade que eu eu prometo e que estará convosco para todos sempre vós não vereis mas ele estará convosco essa promessa se realiza mais tarde nessa coletividade de espíritos que começam a se comunicar em uma época de maturidade quando a humanidade consegue absorver mais consegue entender mais coisas e aí aí o culto externo que Jesus já havia abolido em vários momentos Jesus falou sobre contra o culto externo o culto exterior que aquilo era um embaraço para o aprimoramento da alma humana com a mulher samaritana que era tomada de preconceito ela era vítima de preconceito mas era preconceituosa também porque quando ele chega perto dela ele diz como é que tu fala uma samaritana na época na época já era complicado um homem falar com a mulher imagina um profeta se dirigir uma mulher mas não era qualquer era um profeta judeu se dirigir uma samaritana samaritano quando via judeu na rua se engalfinhavam um matava o outro no pau brigavam era uma coisa de morte mesmo porque os samaritanos eram vistos como gente imunda era uma espécie de vergonha da cultura e a samaria estava envolvida em crenças as mais variadas segundo os teólogos da bíblia de Jerusalém eram cerca de seis crenças pagãs aqui tem um detalhe interessante aí Jesus chega para ela como é que tu falas uma samaritana e ele diz eu quero água para beber ela estava pegando água no poço de Jacó poço sagrado inclusive ele diz mas como tu se dirige a mim e se tu soubesses quem é aquele que te fala serias tu que me pediria água mas como tu não tem nem balde nem recipiente porque a água que eu tenho para te dar matará tua sede para todo sempre e esta aí matará tua sede por agora e logo mais terá sede novamente o mundo material é um bicho que sempre tem fome se daqui a pouco quando você sair daqui você for comer uma pizza amanhã você está com fome de novo você mata a sede daqui a pouco você tem o mundo material é assim nunca se sacia a vida material é insaciável mas a água que eu tenho para te dar matará tua sede para todo sempre por acaso és profeta tu és profeta é verdade que nas escrituras está dito que o messias ele deveria passar mulher eu o sou eu que te falo ela diz mas senhor se tu és profeta onde deveremos adorar a Deus os samaritanos dizem que devemos adorar a Deus aqui no monte sagrado lugarizinho e outros no templo de Jerusalém um dia disse ele olha a frase contra o culto exterior meu pai não será adorado nem no monte de garizim nem Jerusalém mas será adorado em espírito e verdade vai e chama ao teu marido olha o que ela responde mas esse não é o meu marido e é verdade disse ele porque cinco tu já tivestes e esse que tu tens não é o teu marido diz aos teólogos da bíblia de Jerusalém que ali é um jogo de imagem de palavras de João porque Jesus não estava conversando apenas com a samaritana mas com toda a Samaria os cinco maridos eram as crenças pagãs e a sexta era a crença mais atual pagã as seis crenças pagãs e ele Jesus era o sétimo era o casamento de Deus com a Samaria porque a tradição dizia que Deus tinha duas mulheres está lá no livro de Josué de de Eliseu que em algum momento Deus aparece e diz assim ao seu profeta porque o profeta havia a esposa havia abandonado e havia caído fora e ele estava triste e Deus apareceu na linguagem simbólica e disse assim você não sabe qual é o meu sofrimento eu tenho duas mulheres e as duas se prostituíram e me abandonaram é uma linguagem simbólica uma mulher minha é Jerusalém e a outra é Samaria e eu quero reunir um dia as duas porque prostituição ou adultério na palavra do judaísmo não era apenas não era algo conjugal a relação da criatura com Deus era um casamento daí se você se afastava da lei de Deus ou se você transgredia a lei de Deus se você se afastava da divindade você adulterava nesse sentido ou você se prostituía essa era a ideia então quando Jesus vai até a Samaritana ele está conversando com a Samaria como se estivesse casando-se reunindo novamente na linguagem simbólica claro tudo isso é simbólico é metáfora o espiritismo vem realizar essa promessa a doutrina espírita vem explicar essas minudências quando vem dizer que o objetivo essencial da criatura humana é aproximar-se aproximar sua conexão com Deus com a divindade como fazer isso? o espiritismo estabelece o meio ou melhor recomenda o meio estabelece o meio qual é? da sua iluminação do seu aperfeiçoamento do trabalho incessante em relação às próprias imperfeições à medida que a alma amadurece mais ela se conecta com a divindade mais ela sintoniza com a divindade e o espiritismo revela diz Allan Kardec no texto que nos serve de tema através das explicações claras patentes da vida futura das consequências do nosso comportamento não prometendo um céu e um inferno punição eterna tentação de Satanás mas estabelecendo a paz a plenitude ou a perturbação fruto das próprias escolhas das opções pessoais daquilo que o indivíduo faz em relação a ele mesmo do tipo de vida que ele leva do tipo de postura que ele desencadeia há uma mensagem do evangelho segundo o espiritismo de uma rainha de França tudo indica que é Maria Antonieta a famosa rainha de França e ela fala que na terra eu tinha um lacaio que se dobrava de joelhos diante de mim quando eu passava e me ajudava hoje sou eu que me dobro de joelhos diante dele porque aqui no mundo espiritual ele é muito mais evoluído do que eu o que significa dizer que o mundo material às vezes é de aparências em certa parte é até bom que seja de aparências para que a gente possa estar protegido espiritualmente para poder escolher de maneira diferente já pensou? você olha e vê a quantidade de sombra ou de luz que cada um tem que invasão de privacidade é essa? já pensou? você faz uma raio-x na pessoa não a gente está escondido nesse corpo não sabe quanto é evoluído ou quanto não é evoluído para que a gente possa fazer o bem ter espontaneidade porque a obra de evolução não é de violência isso dá liberdade a gente de fazer o bem de firmar as boas virtudes de insistir nos bons propósitos essa é a ideia da moralização do espiritismo por quê? porque a gente tem hoje uma sociedade que é muito esclarecida mas não é moralizada uma sociedade que tem uma quantidade de esclarecimento de informação quem é hoje que não tem informação só que não quer porque o acesso a informação é um negócio impressionante informação eu nesse bichinho aqui tenho uma biblioteca de mais ou menos 3.500 livros eu tenho uma biblioteca maior do que Santo Agostinho tinha na época dele o que não quer dizer que eu sou tão inteligente quanto a gente tem informação tem instrução mas a evangelização é converter isso em sentimentos é a quantidade de espiritismo que você colocou dentro Emmanuel vai dizer a instrução informa a educação forma e a evangelização transforma é essa ideia é a quantidade de luz é a quantidade de crescimento interior que você conseguiu aprimorar através da convivência das relações por isso que o espiritismo conserta equívocos religiosos eu vou buscar eu vou buscar Deus as pessoas podem me atrapalhar nisso porque as pessoas são feitas de imperfeições e como elas me perturbam me perturbam de buscar a divindade o que é que aconteceu? se afasta das pessoas e busca os desertos os monastérios os claustros isso foi um grande equívoco o espiritismo veio explicar que parte desse processo de iluminação espiritual é feito sozinho mas tem uma parte que eu só consigo com o outro por quê? porque na relação com o outro o outro vai me ajudar a me conhecer quando eu me irrito muito com determinada pessoa a pessoa está sendo bem feitou pra mim porque está me ajudando a saber como é que eu sou ah, eu chego em casa e perco a paciência com fulano ótimo ele está ele está sendo termômetro pra botar você onde você está porque você se achava assim acima né aí quando você perde a paciência é porque você não tinha ainda a paciência 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 na verdade são níveis de paciência então ele ajudou a você perceber o grau onde você está então as pessoas nos ajudam a nos conhecer porque a gente começa a avaliar como é que a gente funciona nas relações funciona com a gente sozinho e funciona com as relações a impaciência a intolerância a instabilidade emocional ou a paciência a compreensão as pessoas os relacionamentos nos ajudam nesse sentido a crescer a evoluir e a exercitar a exercitar isso eu me lembro que Chico Xavier quando foi hospitalizado na última vez que ele foi hospitalizado antes de desencarnar voltou pra casa e desencarnou saiu na televisão que houve aquela luz entrando no quarto dele foi um monte de coisa ele inclusive explicou mas na entrevista uma coisa que me chamou atenção foi o seguinte o repórter perguntou do que que se tratava ele falou que a mãezinha dele veio visitar e que a Emana também veio com ela e aí perguntaram pra ele o que que a Emana falou de tudo isso ele estava no hospital Chico estava no hospital já tinha 92 anos uma vida toda dedicada à mediunidade ao bem e estava no hospital ali ele não gostava de estar se é que alguém gosta de estar em hospital mas enfim tem gosto pra tudo e ele estava no hospital e aí perguntaram a ele o que que a Emana falou ele respondeu pra eu ter paciência aí pergunta se a Emana falou isso você acha que Chico já não sabia que era pra ter paciência claro que sabia mas por que a Emana falou isso porque o problema não é saber o problema é que a gente ignora ignora emocionalmente porque se não fosse isso a gente fazia o evangelho só uma vez e pronto tá incorporado bota o pendrive o cartão e pronto já tá evangelizado tem textos do evangelho que eu sei de cor mas por que toda semana eu faço pra eu me lembrar pra eu acessar novamente pra eu colocar aquele conteúdo moral na consciência eu posso saber de cor mas o problema é eu refletir sobre pra eu voltar a sentir aquele texto é por isso que a gente volta porque as leis de Deus estão na consciência mas como a gente embaralha a consciência com o mundo material quando a gente lê o evangelho é uma forma de a gente acessar as leis que estão na consciência acessar as leis de Deus a doutrina espírita portanto procura dar esse alimento sólido para nós dar esse alimento sólido é uma ação moralizadora não vem combater outra fé não vem criticar quem não está na doutrina espírita não vem fazer proselit o espírita não é proselit tem que frequentar tem que ir ao centro não tem não eu vejo até gente magoada a pessoa foi fazer o tratamento na casa e depois desapareceu nunca mais apareceu ótimo a pessoa não se identificou foi beneficiada a gente pôde ajudar ela e agora buscou o seu caminho você já pensou o médico ajudar o paciente agora tem que fazer medicina o advogado ajudar a causa do cliente agora você vai ter que estudar direito não a pessoa foi no caminho eu tenho um amigo que já falei isso aqui que ele diz assim ô Flávio espiritismo é um negócio muito devagar parado esse negócio de palestra ler o evangelho eu gosto de um negócio assim que tem música que a pessoa dá um estribufum cai no chão recebe o santo ele diz vá lá vá pra lá meu filho é melhor você ser um religioso bom lá do que ficar aqui criando o caso bater no cabeça implicando com as pessoas causando né perturbação na casa é melhor você ir lá e ser um religioso sincero é uma identificação então porque ele acha por exemplo isso daqui muito parado ele ainda não compreendeu a profundidade do evangelho então ele acha isso daqui muito parado ele quer dizer a pessoa se caindo no chão recebendo nada de mais são necessidades outras psicológicas emocionais está em outra faixa e é é respeitável é é aceitável isso né são níveis de entendimento diferente mais tarde de repente ele se interessa ele desperta pra isso e a gente não pode forçar violentar é que cada um vai e às vezes não vai mudar totalmente como nós também em uma única encarnação o importante é a quantidade do que a gente sabe o quanto a gente está vivendo o quanto a gente está sendo um evangelho na nossa vida é essa ação moralizadora do espiritismo o quanto aquilo transforma a minha vida pra melhor o quanto eu tenho um estilo de vida mais feliz porque a pessoa espiritualizada não pode ser uma pessoa cabrunhada se a pessoa está se espiritualizando e está mal é porque o negócio é feio é ruim como diz São Crisóstomo um santo triste é um triste santo a santificação deve fazer a pessoa ficar lembre de Francisco de Assis era irmão alegria ele chamava a alegria era tão grande dele que Frei Leão se perturbava com a alegria dele porque cego com o olho queimado com tracoma o ventre aberto e feridas cheio de desgaste orgânico cantando de alegria a Frei Leão diz eu não consigo dormir irmão porque eu estou bem de saúde e não tenho essa alegria do senhor e o senhor assim está perturbando a ordem porque ninguém consegue dormir e ele você não sabe a alegria que eu tenho de louvar o meu senhor quer dizer é uma experiência um espírito desse você tem uma experiência de arrebatamento que pra ele nada importa como os cristãos primitivos eu vi certa vez um pastor da igreja Adventista do sétimo dia o doutor Rodrigo Silva dizer que quando eu estudei o cristianismo primitivo inicialmente eu fiquei tão tocado com aqueles cristãos que eu perguntei esse povo era louco pra morrer aceitar morrer assim e ir para o coliseu o circo máximo ou aquela mensagem tocou tanto eles arrebatou tanto eles que dar a vida não era nada então meus amigos a ação moralizadora é essa é o quanto eu me tornei melhor é o quanto eu estou mais feliz mais pleno mais harmônico a espiritualização deve fazer bem deve causar bem estar né e olha que hoje a doutrina está na moda é bem vista por boa parte da sociedade o que é um perigo porque quando as doutrinas são perseguidas são criticadas quase sempre se mantém mais pura os adeptos mais fiéis mais desinteressados porque não tem o que ganhar só tem o que perder ser bombardeado ser atacado ser perseguido agora está até na moda sai novela etc e a gente está fazendo tanto conchavo com o materialismo que às vezes a gente fica perguntando qual é a diferença do espiritualista com o materialismo parece a mesma coisa com tanta concessão ao materialismo como diz André Luiz Peixinho o doutor André Luiz Peixinho hoje em dia a gente não está conseguindo nem fazer inimigo para amar amar os inimigos nem tem inimigo para amar porque uma vida de agradar todo mundo e de ter os cristãos e os espíritos espiritualizados eles até incomodavam não incomodavam no sentido de incomodar e de implicar mas a própria luz que eles irradiavam incomodavam o materialismo então meus amigos refletamos sobre tudo isso porque o espiritismo é essa ação moralizadora é essa ação que evangeliza e que se não fosse isso nada nada teria utilidade como diz Kardec o espiritismo está pela força das suas ideias as ideias que transformam a criatura e não os fenômenos que provocam o espiritismo está aí pela transformação que faz aos homens há uma comunicação de Ana Prado por Chico Xavier que ela diz eu fui médio na terra de materialização e hoje estou arrependida porque materializei espíritos à luz do dia uma médio notável de Belém do Pará produzir fenômenos físicos e hoje eu fico aqui pensando que nenhuma alma que viu os fenômenos que eu produzi se evangelizou para uma vida melhor e hoje eu estou aqui uma mensagem no livro Instruções Psicofônicas por Chico Xavier e hoje eu estou arrependido aqui por não ter me dedicado mais a evangelização de consciências e olha que é uma médio excepcional excepcional então não são os fenômenos mas o fenômeno de iluminação que a doutrina pode proporcionar a mudança para melhor a mudança de criaturas mais harmonizadas é essa ação moralizadora da doutrina espírita tornarmos criaturas mais conscientes provocarmos uma cultura de paz uma cultura de espiritualização na terra uma cultura de menos violência e isso tudo começa em hábitos e em convivências intestinas interiores então amigos o espiritismo nos convida a isso moralização de si mesmos preocupação conosco na nossa iluminação e o resto como disse Jesus nos será acrescentado muito obrigado muita paz aplausos Obrigada.